Olá, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje, hoje é dia de nós falarmos de beleza, de saúde e de bem-estar, então não sai daí. Bom, nós começamos hoje o nosso programa de beleza com Fino Trato. Gente, Fino Trato é aquela loja bárbara que eu falei pra vocês na semana passada, que une moda e beleza. E eu estou aqui com o Júlio, que cuida dessa parte aqui da beleza, não é, Júlio? Exatamente, Karen, que eu sou responsável aqui por preencher as gôndolas com a parte cosmética, pra gente ter a combinação perfeita aí de produtos de beleza unidos. Mas tem coisa que a mulher mais gosta, moda e cabelo? Caso perfeito. Pois é, e assim, ó, atenção aos salões, não é, e lojas de produtos de cabeleireiro das cidades do interior que nos assistem. O Júlio é distribuidor de todas essas marcas que a gente mostra, não é? Exatamente. Mas aqui na Fino Trato também trabalha pra consumidor final, claro que com o mesmo preço. É, exatamente, a gente tem essa preocupação bem presente pra evitar, né, conflito entre o próprio cliente, né, então a gente não quer promover competição, mas ao mesmo tempo que quer agregar valor pra loja. Mas a gente vai falar toda semana pra vocês dos produtos e ensinar a usar e quais são os benefícios deles. Hoje a gente vai falar dessa linha aqui, que é a linha Berenice, não é? Que tá uma febre, né, Karen? Que é uma febre. É uma febre. E assim, ó, gente, eu vou dizer pra vocês, a minha filha é muito preocupada com o cabelo, ela experimentou essa linha Berenice semana passada e eu vou te dizer, Júlio, assim, super aprovadíssimo. Fica, isso é mesmo. E ela é muito exigente. Hoje, me fala um pouquinho dessa linha Berenice, ela veio pra causar mesmo e trazer resultados muito imediatos, não é? Exatamente, Karen. Por quê? Qual é a grande proposta dela? É ter uma linha enxuta, né, não ter uma linha muito extensa, né, a gente tem visto no mercado linhas enormes, onde muitas vezes o consumidor acaba ficando confuso a respeito do propósito de cada produto. E aqui a gente tem bem exatamente delineado propósito de cada produto e poucos produtos, quer dizer, a gente consegue atender todas as necessidades com um mix reduzido e com um um desenho, né, de embalagem, de apresentação, bastante amigável e convidativo. Não, super convidativo, não é? E o bacana, gente, é que tu usa um produto desse, tu não precisa usar ele muitas vezes pra tu ver um resultado. Na primeira vez que tu usa, tu já tem um resultado na frente, não é? Me diz uma coisa, qual desses aqui, dessas belezinhas nós vamos falar hoje? Nós vamos falar desse. Desse vasinho. Tá. Isso. Esse aqui é o? O esmalte de cabelo. Esmalte de cabelo. Ou também conhecido como Betox, né, depende do consumidor, cada um... É, o Botox de cabelo. Exatamente. Então, assim, ó, o que esse Botox de cabelo, esse esmalte de cabelo faz? Bom, o próprio nome diz, eu acho que já deve dar brilho. Sim, com certeza, dá um brilho bem intenso. Deve deixar a cor bem... Bem exaltada, definida, exatamente. O que mais, Júlio? Mantém o efeito de dualizamento que a pessoa eventualmente tenha feito. Uma selagem. Uma selagem, uma progressiva, né, qualquer processo de dualizamento. Por quê? Porque ela forma uma película protetora no cabelo, juntamente com hidratação, nutrição e reconstrução. Então, ela une tudo aquilo que a gente faz separado no salão. Um dia tu vai fazer reconstrução, um dia tu vai fazer hidratação. Ela reúne tudo num produto só. Exatamente, exatamente. A pessoa que, quando a gente conversa a respeito do produto, a gente fala, olha, ela une as três funções principais que uma máscara, né, se propõe a fazer. E, além disso, promove a proteção da fibra capilar, a pessoa diz, não, é brincadeira. Não é brincadeira. Aí a gente oferece o produto para que a pessoa teste, né, e comprove. Diz uma coisa, Júlio. Esse aqui, ó, gente, ele é para uso de consumidor final. Então, nós mesmos podemos aplicar em casa, não é? Não precisa ser aplicado no salão, porque vem tudo explicadinho, especificado, de como fazer, não é? E a pergunta que não quer calar, Júlio, não sei nem se eu posso fazer. Já aprendeu. Dá para a gente falar mais ou menos em torno de quanto? Porque esse tipo de produto, que tem um resultado muito bom, normalmente é muito caro. É, esse é um grande segredo que a gente vai revelar, então, aqui no programa. Tá, vamos lá. O valor que o consumidor possivelmente vai encontrar na gondola das lojas. E que ele pode comprar aqui naquele trato também, não é? Que é R$29,90. R$29,90. É um preço promocional aí até o final. R$29,90. Até o final do mês. Agora a gente oferece o produto a um preço altamente competitivo. E o efeito dele é... É maravilhoso, gente. Dura pelo menos aí um mês, no mínimo. Imagina, a minha filha usou esse aqui, não é? Que é o desarma cabelo, ó. É. Que também é bárbaro, que a gente vai falar nos próximos programas. Mas hoje a gente está mostrando o esmalte para cabelo. O xodó. Que é o xodózinho da Berenice. E aqui da Fino Trato, somente por R$29,90. Você consegue usar o tratamento em casa. E a durabilidade dele é de aproximadamente um mês. No mínimo um mês. Tá, quando a pessoa usa, ela vai usar todo ele? Não. Ou dá por mais vezes? Não, não. Depende, claro, depende do volume do cabelo, né? Sim, mas pelo menos umas três vezes dá. É, umas três vezes. Ó. A dica hoje, então, é esse produto bárbaro aqui. Que é o esmalte de cabelo da Berenice. Aqui, que você encontra aqui na Fino Trato, em lojas especializadas. A Fino Trato, que fica na Dom Pedro II, número... 1534. 1534. Praticamente em frente ao visualité, na sala 3. Então, é uma casa, gente. Ela ainda não tem nada na fachada que identifique. Mas você aperta no porteiro eletrônico. É aberto o portão. Você pode estacionar o seu carro aqui dentro, com toda a segurança. E aqui, além de Berenice, a gente encontra moda em moda super bacana. Semana que vem, vamos falar mais? Vamos falar mais. Então tá, semana que vem, ó. Vamos falar de usar uma cabelo. Pode ser? Combinado. Então tá, até semana que vem. Hora de Gilson Colares aqui no programa. E essa época do ano, não é, Gilson? É uma época muito inspiradora pra gente fazer mudanças. Exatamente. Não é? E a também, né, Karen? Exatamente. Pois é, por isso, ó, gente, que o salão, em comemoração ao aniversário do salão, está fazendo uma super promoção, não é, Gilson? Está fazendo uma super promoção. A respeito, toda voltada pro visagismo, que esse é o conceito do salão, né? A gente colocou no ar, esse final de semana, que o telespectador, ele curte a fanpage, curte a publicação no Instagram, marca duas pessoas e ele está concorrendo a uma produção total. Total? Não acredito. Cabelo, sobrancelha, tudo que envolve o visual. Então a pessoa vai se entregar nas mãos profissionais e vai sair de lá, prontinha. Tudo de acordo com a personalidade, que é o nosso trabalho. Isso não é uma promoção, isso é um presente, Gilson. Isso aí, esse é um presente pros nossos clientes, né, Karen? Então, assim, ó, entre no Insta do Gilson Colares Visagismo e Beleza, que ali tem todas as instruções pra você participar e ganhar, assim, ó, um tratamento de primeira e sair prontinha. E não pode perder tempo até dia 7 de fevereiro. O salão do meu coração, que pra mim é o melhor que tem. Obrigada. E hoje, pra lá em melhor, a gente trouxe a nossa modelo. A nossa modelo que é filha da Graça Brenner. A gente diz isso com muito jeito. Porque ela é linda, né, Gilson? É uma gata com esse cabelo maravilhoso. Tu te deu conta, Vicky, que agora tu vai ser nossa exclusiva? Agora ela vai ter muito trabalho pela frente. Vai ter muito trabalho pela frente. Ela vai ter muito trabalho pela frente. Não é? Eu perguntei pra ela, você que adora maquiagem, né? É muita maquiagem, muita produção no cabelo. Ai, mas a gente não vai deixar nenhum salão roubar ela de nós. Não, que é exclusiva. E nenhum programa, hein, Vicky? Ela vai se não contratar exclusividade. Ela já é nossa, não adianta, não é? Vamos mostrar esse cabelo maravilhoso da Vicky, que é dela, gente. Não é mega. É uma graça, né, Karine? Um cabelo incrível. Não, o cabelo é todo dela. Um cabelo totalmente natural. Ela tem apenas umas luzes nas pontas, né? Um ombre hair, que ficou um efeito muito lindo, por sinal, valorizou. Vamos tirar, Vicky, de costas. E eu trouxe um cabelo bem feminino e bem menina também, né, Karine? Bem jovem. Tá lindo. Bem jovial, bem descontraído. E esse cabelo aqui é com esse nozinho aqui atrás, só pra dar um efeito de mais produção. Não, isso é uma excelente sugestão pra formandas, porque tu consegue colocar o... Como é que se chama aquele... O barrete. O barrete. Inclusive pra noiva, que é casar de cabelo solto, aonde o véu vem daqui, não é? Então, o cabelo que vai, assim, pra todas as idades e pra todas as ocasiões, né, Karine? Principalmente pra esses eventos, assim. E porque as meninas, geralmente, na idade da Vicky, elas não gostam de fazer cabelo muito penteado, muito arrumado, muito certinho, né? Então tem que ter uma proposta mais descontraída. E é um cabelo que ele tá... E ele foi feito o quê? Foi feito um babyliss nela? Foi feito um babyliss. Usaço médio ou pequeno? Um grande. A gente fez um babyliss grande, o Felipe fez um babyliss nela. Daí fica bem natural, né? Só pra dar essas ondas bem leves, bem natural mesmo. Não, e é impressionante como apareceu a cor do cabelo da Vicky. E valorizou ainda mais a cor, né? Vicky vira pra nós de novo. E daí tu fizesse uma maquiagem nela também perfeita pra uma formatura, ou até pra um casamento, porque ela tá bem suada. Ela tá com cílios fustiço, só pra dar uma aumentadinha no olhar, mas uma maquiagem leve, né? O olho tá mais marcado com dourado, né? Pra ficar mais verão, mais colorido, né, Carmen? E um batom cor de boca, e era isso. E diz uma coisa, Vicky. Na tua idade, vocês não estão acostumados a se maquiar toda hora. E como é que tu te sentisse com essa maquiagem? Tu te sentiu, assim, que não é tu? Tu te sentiu bem? Como é que tu te sentisse? Eu me senti muito bem com essa maquiagem. Eu me senti maravilhosa. Ficou natural, né? É tudo que a gente quer ouvir, né, Gilson? É verdade, é isso mesmo. Tem que se sentir maravilhosa. Se não se sente maravilhosa, a gente tira tudo pra nós. Claro, é bem isso, não é? Então, esse aqui é mais um dos serviços que o Gilson Colares diz a Gizem Beleza faz, que é arrumar a sua filha pro casamento, pra formatura, não é? Seja pra um bairro de debutantes, pra um catálogo. Sem descaracterizar a idade dela, não é? Que eu acho que isso é fundamental. Porque tanto o penteado como a maquiagem, na idade da Vicky, mais ainda, né, cara? Tem que estar muito adequado, tem que conversar com a personalidade dela, senão elas se estranham muito. E elas têm que se sentir seguras, não é, Gilson? Tá se sentindo assim, né? Ela tá mostrando isso no olhar. Ela tá, porque quando ela sorri com os olhos, ela tá feliz, né? Não, isso é super bacana, não é, Gilson? Esse não deixa de ser também um trabalho de visagismo, não é? Não deixa de ser. Porque o visagismo, a gente trabalha justamente essa personalidade, né, cara? A personalização. E não fazer algo muito over, que às vezes não tem nada a ver com ela. Não, e a gente costuma muito... Gente, vocês não têm noção. Porque, claro, eu frequento direto o salão. Então, eu estou lá sempre em vários horários, dias também. O que eu já ouvi de mulheres que chegaram no salão, novas, clientes novas, e que dizem assim, eu quero uma maquiagem, mas a última que eu fiz no salão tal, eu fiquei mascarada, eu tive que tirar tudo. Exatamente, porque isso é uma coisa sensacional. E eu acho muito bacana esse respeito com o cliente, não é? Isso é muito importante. Que é apenas favorecer os pontos fortes dele, não é? Disfarçar as imperfeições. As imperfeições, exato. E no caso das meninas que não tem nada pra disfarçar, realçar a beleza delas. É só valorizar ainda mais a beleza delas, né, Carmen? Seja na sombra, seja no batom, seja no blush, seja na pele, né? A pele da Vigo, mesmo a pele maravilhosa, eu fiz com uma base líquida da MAC, que eu adoro, que é super leve, super fresca, assim. Então, só dá aquela pequena cobertura. Não, e o batom, a cor ficou ideal, fica tudo lindo de morrer. Exatamente, e esse batom aqui, ó, ele tem três tonalidades misturadas. Ele tem rosa mais claro e tem dois tons de nude, um mais escuro e o outro um pouquinho mais aberto. Pra dar essa tonalidade. Eu gosto muito de trabalhar com as misturas no batom, principalmente, pra criar um batom bem exclusivo pra pessoa, naquela ocasião. Isso é muito legal, né, Gilson? Fica uma coisa mais personalizada, né, Carmen? É o que eu gosto de fazer, né? É isso que a gente ama, né? Não tem como não dizer isso. Vi que, assim, ó, te esperamos na próxima. Ela tem porque puxar a beleza, né? Afinal, filha da graça não precisa ser mais nada. Ela tem uma mãe linda, né? Tu ficar assim linda, mais linda ainda, viu? E semana que vem, é claro que a gente tem mais Gilson Rolares. Mas você não precisa esperar até semana que vem. É só ir no salão, né, Gilson? Exatamente. E se quer uma consulta de visagismo, marque horário, porque a agenda é muito concorrida. E essa consulta ainda não tem custo, porque é um presente que o Gilson dá pras nossas telespectadoras, não é? Mas tem que marcar horário, não pode chegar sem marcar, não é, Gilson? E esse ano, completando os dois anos, né, cara, tem muito mais novidades por aí também. É isso aí, só comemoração esse ano, né? Isso aí, graças a Deus. Semana que vem tem mais. Até lá. Hora da nossa fonoaudióloga, Maria Adelaide Negredes. Posso chamar de nossa já, né? É nossa, gente! Gente, hoje a Maria Adelaide está trazendo um assunto que eu achei bárbaro. Vocês sabiam que a gente tem um músculo aqui, um único músculo, que segura toda a nossa face, praticamente... Praticamente. Que se chama bucinador, é isso? Bucinador. Ele segura a nossa face para não cair, não é? Ele é um músculo que ele fica transversal aqui, na face. Ele não deixa a nossa face cair, mas ele não é o único responsável. O programa vai mostrar que nós temos muitos músculos elevadores da face. Mas ele é um que tu trabalhando com ele? Ele segura... Ele eleva a face. Ele não deixa a face, essa parte aqui, cair. Porque ele segura aqui. Mas nós temos vários músculos elevadores e todos precisam ser trabalhados para que a nossa mímica, que é onde nós expressamos a nossa emoção, ela consiga ser verdadeira. A gente consiga passar toda a nossa emoção e aí rejuvenescer. Mas isso é maravilhoso, não é, gente? E a Maria Adelaide estava me falando que a gente exercitando esse músculo, que exercita muitos outros, não é? A Maria Adelaide, conforme vocês estão vendo no filmezinho que está passando, no momento que exercita esse aqui, tu já está exercitando o nariz. Exatamente. E são os músculos elevadores. Por isso que é tão importante que quando a gente quer dar um ar jovial, um ar de alegria, a gente trabalhe também os músculos elevadores da face. Mas quantas vezes a gente vai fazer assim, ó, tratamentos invasivos? Eu não faço porque eu tenho medo de fazer tratamentos invasivos e eu acho, mas muitas pessoas se arriscam, fazem para dar aquela levantadinha básica, não é? E a gente podendo fazer só com exercício, tem melhor. Quando você levanta, você não trata a flacidez. Você pode esticar a pele, você pode puxar o músculo, mas ele não ganha em força, ele não ganha em capacidade de contração. Quando você exercita uma musculatura, ela ganha em qualidade de contração muscular. Você precisa, o músculo quando se contrai, ele requisita sangue. No sangue tem os maiores nutrientes para o nosso corpo. Claro. Então, quando eu trabalho a musculatura da face, eu vou nutrir a minha pele de uma outra forma, porque o músculo está, a pele está aderida ao músculo. Claro. Então, eu vou nutrir a pele porque eu estou trabalhando a musculatura. E o colágeno que a gente vai perdendo com a idade, se eu trabalho a musculatura, eu consigo ter um vigor muito maior na nossa face, através dos exercícios. Me diz uma coisa, Maria Adelaide, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai, se a gente não toma esses cuidados e não faz esses exercícios preventivos, a gente vai perdendo também aquela expressão. Exatamente. O que acontece quando a gente só faz a cirurgia plástica e não trabalha essa musculatura? Você vai tentar, quando você sorrir, você está trabalhando a musculatura elevadora da face. Se você puxa e estica, o teu sorriso, a tua capacidade de expressar, fica muda. E o que as pessoas fazem? Muitas vezes, elas usam, para não aparecer aquela ruguinha, elas paralisam ainda mais o músculo. Ah, não, eu não quero que apareça a ruga. Então, eu paraliso. Se eu paraliso, ele não trabalha. Se ele não trabalha, não tem circulação. É a mesma coisa que fazer um exercício para a perna, para o braço. É uma academia, é uma academia para o rosto. Exatamente. Você quer saber mais sobre isso? Pois é, tem que ser com ela aqui. Ou então, você pode assistir essa matéria na íntegra, muito maior, com muito mais explicações, no nosso programa de segunda-feira. Não é, Maria Adelaide? Ótimo. Mas, é claro que semana que vem, ela está aqui conosco de novo. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, O Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. O Centro Odontológico 590. O Centro Odontológico 590. Direto aqui da clínica do doutor Carlos Quirin, hoje nós vamos falar sobre bolsas de gordura embaixo dos olhos. Por incrível que pareça, não é doutora? A gente vê muitas pessoas com bolsas de gordura que não estão em providência nenhuma. Hoje em dia, na época, num momento onde todo mundo tira fotos tão fácil, não é? A gente vai num chá para as amigas, fazem selfie. Onde tu tá com a selfie? Então, como é que tu deixa uma bolsa de gordura que fica feio, não é? Esse é um assunto que diz respeito muito a mulheres e a homens também. Sim, aos dois. Aos dois, tá? É uma plástica, talvez seja a plástica que mais se faz em homens. São as pálpebras, incluídas essas bolsas de gordura. As bolsas de gordura, as pessoas devem estar perguntando o que são essas bolsas de gordura, são a parte inchadinha embaixo dos olhos. Sim. Para muitas mulheres já é um assunto corriqueiro, já ouviu falar em bolsas de gordura, mas na pálpebra inferior são dois problemas. A flacidez da pele e as rugas na pele. Porque depois ela tá... Mas existem também bolsinhas de gordura. São três bolsinhas, uma lateral, uma média e uma medial, perto do nariz. Essas três bolsinhas, elas têm uma facilidade muito grande para inchar. Então, assim, coisas que fazem o rosto inchar, normalmente fazem essas bolsinhas ficarem muito preeminentes. Uma noite mal dormida, pessoa que tomou um pouquinho a mais, uma festa, e chorou muito, isso aí faz o rosto inchar e essas bolsinhas ficam muito aparentes. Então, é muito comum. A gente acorda, naturalmente, com o rosto um pouquinho mais inchado, tem pessoas que quando acordam, ficam com o horrorizado, um aspecto que aquelas bolsinhas têm e durante o dia vai melhorando. Tanto é que existem técnicas, assim, de... Para melhorar, a pessoa que faz uma festa, fazer um pouquinho de gelo naquela região, normalmente enxuga um pouquinho essas bolsinhas, tirando o excesso de líquido. Mas o tratamento é cirúrgico, tá? Não se faz outro tipo de tratamento. Se faz através de uma plástica de pálpebra inferior. Tá. É feito no consultório? Normalmente, é melhor, no consultório, pode ser um pouquinho desconfortável. Mas isso é melhor feito com anestesia local e sedação. Tá. Então, vai, faz uma pequena sedação. Então, é gente chatinha. É um procedimento bem tranquilo, tá? Mas com a sedação fica mais confortável, tá? Então, local com sedação, é uma cirurgia rápida, e ela pode ser feita só a remoção das bolsinhas, tá? Às vezes tem pessoas jovens que já têm as bolsinhas... Pois é, eu ia te perguntar, a partir de que idade... Tem pessoas que muitos jovens já têm aquele aspecto. Tem pessoas que ficam... É genético? É genético. Normalmente, são famílias inteiras que têm essas bolsas de gordura, e tem pessoas que dizem, ah, parece que eu bebi, não bebi, parece que eu não estou dormindo bem. Sim, parece que tá... Me perguntam se eu não dormi bem, mas eu dormi bem. Então, assim, a remoção pode ser feita por dentro da pálpebra, em que não tem problema nenhum na pele, isso pode ser feito por dentro. Tá. Não tem cicatriz externa nenhuma. Uma pessoa que tem um pouquinho de flacidez na pele, que é a maioria, um pouquinho de pele é removida, a cicatriz é frente ao círculo. Tá, eu também percebo. É a melhor cicatriz de todo o corpo. Essa da pálpebra inferior não aparece, tá. O tratamento é bem tranquilo, a recuperação é boas resultados, são maravilhosos, é uma cirurgia que aparece muito nas costas, de antes e depois da cirurgia. Dá um aspecto de limpeza no olhar, de mais saúde, porque aquele aspecto de olho chá não passa, que a pessoa não tá bem, que tá doente, que tá mal. Então, assim, tem uma sensação maior do que outras plásticas de mostrar um rosto um pouco mais saudável, tá. Muitas pessoas acabam, elas não sabem que existe essa possibilidade de remover só as bolsas de gordura e acabam vendo um amigo, uma amiga que fez e acabam indo fazer também. É uma cirurgia tranquila e muitas vezes ela pode ser associada com a retirada do excesso de pele da pálpebra. De cima também. Fazer uma plástica complexa. Normalmente, quem tem baixo, tem em cima? Muito comum. É muito raro a pessoa envelhecer só na pálpebra de baixo. Em geral, se faz as duas coisas. Mas nesse caso, a gente faz só de baixo. Tem pessoas que já fizeram só em cima, que eu acho que é muito comum. Mulheres que tiraram o excesso da pálpebra, da pálpebra de cima. E daí que querem em baixo. É, e às vezes naquele momento não havia tanto problema na pálpebra de baixo. Claro. Passa dois, três, quatro, cinco anos e acabam fazendo uma plástica só na pálpebra de baixo, removendo essas bolsinhas e tirando o excesso de pele da pálpebra inferior. Maravilha. A gente ganha bons anos, não é? É isso aí, gente. Hoje falamos direto aqui da clínica do Dr. Carlos com o ensino de dia plástica. Na semana que vem, voltamos aqui. Hoje a dica da fábrica dos óculos é nada mais, nada menos do que aquele óculos solar maravilhoso pra gente curtir o verão, não é, gente? Eu vou falar de um assunto que eu amo porque eu sou apaixonada por óculos e aqui, ó, dessa seleção que eu fiz ficaria com todos porque eu achei um mais lindo do que o outro. Eu vou até provar pra vocês verem o quanto eles são maravilhosos. claro que esses que eu estou provando eu peguei um de cada mas tem várias cores tem vários vários formatos são muitos óculos que chegaram aqui na fábrica dos óculos olhem o que é esse aqui que ele já puxa esse gatiado aqui que é uma grande tendência aliás, o gatiado eu acho que ele nunca saiu de moda mas ele está super forte agora esse aqui, ó, também traz essa linha gatinho mas ele tem uma lente redonda ele está incrível daí nós temos aqui, ó pra aquela mulher que gosta de uma peça um pouco mais discreta mas muito estilosa este aqui, ó, gente isso aqui é uma tendência muito grande vocês vão ver muito por aí agora, nesse ano que são essas lentes mais claras esse aqui com essa lente amarela tá um show também essa lente espelhada chamada lente flat que é aquela lente reta vocês percebem, ó que a armação aqui ela continua exatamente como a lente daí tem aquele preto que a gente ama e eu achei esse modelo aqui incrível porque eu acho que é o tipo do óculos assim que veste bem lembrando que a fábrica dos óculos trabalha com preços incríveis também dentro dessa linha mais gatinho também tem este aqui pra aquela mulher assim mais tradicional que não gosta de uma coisa muito chamativa este aqui também esses óculos menores também são uma grande tendência ó, gente os óculos estão diminuindo também então hoje existe uma liberdade muito grande ou eles são muito grandes ou eles são pequenininhos mais estilosos existe uma liberdade pro uso de óculos esse aqui é um modelo que eu gosto muito porque eu acho que ele veste muito bem ele é grande ele chama atenção e ele confere muito estilo pra roupa daí temos este aqui ainda da minha seleção ó que ele tem uma armação toda diferenciada e com essa cor do espelhado num rosa também que tá super chique um outro modelo de preto que faz aquela linha mais pontudinha mais gachada mais com a lente redonda também que tá um charme e finalmente eu vou mostrar pra vocês este aqui esse aqui é um óculos que eu tenho e que eu gosto muito dele porque ele já traz toda essa tendência também do óculos menor mais gatinho mas olhem que bacana ó gente ele é um óculos de grau que ele contém um imã tá então tu pode usar a lente amarela e pra dirigir de noite é bárbaro e a lente escura tudo num óculos só tu tem três óculos com um óculos de grau mas são três óculos no mesmo ó isso é incrível né e são as exclusividades que a fábrica dos óculos trabalha a fábrica dos óculos que conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio que é um craque quando se fala em ótica e também a fábrica dos óculos que trabalha com as melhores marcas do mundo inteiro pelo menor preço não dá pra perder não é? então vamos nos proteger do sol proteger os nossos olhos desse verão escaldante mas com muito estilo usando fábrica dos óculos que fica na Berlim de encontro com a Nova York a uma quadra da Benjamim Constant hora de Joselaine Bruno aqui no programa e quando nós falamos em Joselaine Bruno a gente é claro que está falando da melhor micropigmentação aqui do Rio Grande do Sul Jô hoje o nosso recado vão para outros telespectadores não é? sim são aqueles que ainda não conhecem o estúdio Joselaine Bruno porque tem muita gente que conhece muitas telespectadoras nossas não é? que vão lá não é? muita gente desde que a gente começou a fazer mas nós queremos dar um incentivo para aquelas que nunca foram as que não conseguiram conhecer o espaço ainda e ver como sua sobrancelha pode ser transformada e a gente fica outra pessoa porque a sobrancelha além de ser a moldura do rosto ela nos rejuvenesce não é? e se ela é feita claro da maneira super natural como a Jô faz não é? super valoriza o rosto Jô me fala um pouquinho da tua técnica para depois a gente fazer o convite a técnica da micropigmentação que eu desenvolvi ela é específica porque a minha máquina em especial trabalha essa técnica então as pessoas perguntam ah eu quero fazer a fio a fio que tu fez na fulana que eu vi gente não é a fio a fio porque a fio a fio ao meu ver ela não tem uma durabilidade e nem mesmo aquela naturalidade que fica na hora depois ela fica fio falhado um risco então não fica tão natural quanto naquela hora então eu desenvolvi uma técnica junto com a minha máquina meu equipamento que eu volto a dizer é um equipamento alemão eu não conheço quem tenha né? então ele faz um trabalho bem mais duradouro natural sem dor sem casca e com aquele resultado que tu conhece né? gente assim ó pra quem já fez micropigmentação sabe que no dia que se faz a micropigmentação nos outros lugares a gente parece que tem duas taturanas fica muito marcado escuro e a da Jô não a da Jô tu consegue sair do ateliê e ir pra uma festa porque de tão natural que fica e sai só uma casquinha como se fosse aquela casquinha assim ó quando tu toma só o a mais bem fininha algumas clientes não veem essa casquinha essa pelezinha a gente nem percebe e elas dizem a minha não criou na verdade a pele um pouquinho oleosa ela absorve então não aparece outra coisa que é importante ressaltar o tempo né gente procedimento que eu faço leva entre 20 e 30 minutos isso implica em toda aquela questão de não machucar a pele de não perfurar de não sangrar esse tempo é o segredo e tem outra coisa ó só pra vocês terem uma ideia eu era uma pessoa que não pegava micropigmentação em mim a única micropigmentação que pegou foi a Jô por isso que eu virei tão fã e por isso que quando a gente fala aqui no programa é justamente porque o trabalho dela é incrível pra vocês terem uma ideia vai fazer exatamente um ano que eu fiz a última contigo que foi em fevereiro do ano passado é verdade não é? até já tá na hora de eu retocar mas não é uma coisa assim que eu tô desesperada pra retocar é que o primeiro procedimento feito você vai refazer entre oito meses um ano se você voltar nesse período ele vai durar dois anos porque a pele cada vez mais ela absorve e o segredinho é que ele não fica azul não vai ficar verde não vai ficar destoando porque o pigmento que eu uso gente ele se adequa ao tom da tua pele então às vezes a pessoa vem com foto com revista e até se impressiona porque não fica bem aquilo que elas queriam porque eu faço de acordo com o que é do rosto claro a Jo ela trabalha todo um visagismo aonde ela vai olhar o teu formato de rosto e vai fazer a mão livre a tua sobrancelha adequada pra ti então ó gente esse é um super convite pra aquelas que não conhecem ainda o estúdio da Jo de ganhar não uma micropigmentação um embelezamento de sobrancelhas pra conhecer o teu trabalho e depois claro se quiser pra saber como é que fica vai deixar a sobrancelha linda daí se quiser fazer faz sem compromisso nenhum então vocês são nossas convidadas pra telefonar marcar um horário ganhar o embelezamento só 10 né só 10 né Jo porque o horário da Jo é muito muito concorrido mas ela está querendo levar 10 clientes novas pra dentro do estúdio gente se você quer conhecer o trabalho você que ainda não conhece o trabalho que não teve oportunidade de ir no espaço eu vou dar 10 embelezamentos você pode ligar agora tá mas por favor mesmo sendo domingo pode ligar mesmo sendo domingo tá manda o at as 10 primeiras vão ganhar esse embelezamento de sobrancelha e um brinde especial que eu tenho lá no estúdio tá porém gente eu vou pedir assim ó com todo carinho que quem ligar que realmente vá não tire a chance de quem gostaria de ir porque já aconteceu o número é bem pequeno e aí as vezes as pessoas marcam não desmarcam desistem e aquelas pessoas que gostariam de ir acabam não indo então ligue se você tem certeza que você quer ganhar esse embelezamento e conhecer como vai ficar a sua sobrancelha né com as mãos da Joselaine isso vale também gente pra quem quer assim teve alguma experiência ruim com sobrancelha ou está com a sobrancelha azul ou verde pra refazer a sua sobrancelha não é Jo? vale também pra mim fazer toda essa avaliação no caso de uma futura despigmentação ou até mesmo a questão do formato tem como corrigir não é? tem como corrigir a maioria tem isso aí não é assim ó gente não é nem um convite é um presente pra vocês então não me decepcionem hein liguem já que falta eu sinto de um bem que falta me faz um xodó eu só quero um amor que acabe o meu sofrer um xodó pra mim que alegre o meu viver ela só quer só pensa em namorar ela só quer só pensa em namorar de manhã cedo já tá pintada só vem suspirando sonhando acordada ela só quer só pensa em namorar ela só quer só pensa em namorar e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Esta é pra você que vai sair da cidade Verão é pra se divertir, passe no Zafari antes de partir E esta é pra você que vai ficar na cidade Verão é pra relaxar, passe no Zafari pra aproveitar Música 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 Hora de Método Rag Rara aqui no programa E Bianca Ferreira, hoje nós temos também como convidado o Vitor, teu sobrenome Vitor O Vitor que é colaborador também desse projeto que a gente pode dizer que ele é novo, não é Bianca? Ele foi trazido através da Bianca que é esteticista e nutricionista Foi trazido aqui pro Rio Grande do Sul Ela representa o Método Rag Rara aqui no Rio Grande do Sul Sim Não é? E a gente fica muito feliz de poder dar notícia pra vocês Que a partir do dia 18 Um sonho está se concretizando, não é Bianca? Que é o Centro de Capacitação do Método Rag Rara aqui em Porto Alegre Vai ser o único no Rio Grande do Sul, não é? A princípio, o Centro de Capacitação, sim Nós vamos ter microescolas ligadas ao método Onde nós vamos estar gerenciando tudo normalmente Mas a gente já vai fazer a abertura com um grande evento Que é trazendo o professor Edjasto Ferreira Que ele, nossa, ele é o Bambambam em questão de biorto molecular Onde eu já tenho a distribuição dos produtos dele O Vitor é meu sócio A professora do Vitor, não é? Sim, aham E nisso, daqui pra frente agora só vai, né, Carla? Só vai, não é? Gente, esse Centro de Capacitação vai nos receber lá também Pra fazer os procedimentos, não é, Bianca? Mas daí termina aquele atendimento a domicílio Não, amor Duas clientes As telespectadoras Porque tem pessoas que gostam de ser atendidas em casa, não é? Mas isso tudo é um joguinho de cintura Claro Eu vou ter a sala de atendimento normal funcionando Mas eu vou continuar Ah, bom, porque senão eu ia ver, né, gente? Bom, como todo mundo sabe, nós já falamos aqui no programa O método Hagihara Ele é feito através da bioeletroestimulação E é um fitness inteligente Além de tratar muitas patologias, não é? Muitas, diversas Desde a parte simples como uma calvície, né? Algum problema que tenha A nível de tricologia A gente pode trabalhar algum tipo de disfunção Ou erétil Ou do fortalecimento do asfalho pélvico Dores crônicas Artritis Arquíntesis Reumatismos Dores na coluna Às vezes algum entorce Alguma recuperação de algum trauma A gente brinca até no lado da fertilidade Porque quantas das que já fazem uso do método Hagihara Através do nosso toque bioeletroquântico pelas mãos Estão engravidando Muito bacana Porque ativo o metabolismo É maravilhoso Todo dia, assim, é muita mensagem de gratidão E a gente só tem ouvido coisas boas Tanto do atendimento de vocês Quanto do método Que é super eficiente As tuas telespectadoras eu me divirto muito, né? Porque cada uma quer um recadinho Quer um oi Eu sei que tu tá falando pra mim Tu recebe algum mimo Que elas me presenteiam Que coisa mais, querida São os amores Mas isso é a satisfação do cliente, não é? É muito gostoso E a Bianca faz um trabalho junto com o Vitor Super responsável aqui em Porto Alegre, não é? E é tudo muito natural De uma maneira muito natural, não é? A Bianca não é invasivo Não é? Tu consegue tratar Como a gente falou Do fitness inteligente Tu consegue Fazer uma hipertrofia muscular Remodelar um corpo Fala porque tu sabe falar melhor que ela Não, mas é, mas é A gente tirou a barriguinha do Vitor lá no estúdio, não é, Vitor? Tirou a barriguinha do Vitor? Pois é Tu fosse uma cobaia, Vitor Exatamente Ah, o Vitor tá fazendo os braços? Ele se faz sozinho? Tá bombadinho? Que legal, hein? Eu coloquei o método em casa Aplico em mim mesmo, né? Porque a gente tem que sentir as correntes Até onde vai o aparelho Então eu não consigo fazer uma hipertrofia Tá de músculo? É, então eu tô de músculo Que bacana Não tinha isso antes Claro, você consegue ter a definição muscular Você consegue trabalhar todo o teu músculo E dores Através das quebras do seu músculo E é como se tu fizesse mesmo academia Porque tu acaba fazendo academia Só que tu potencializa aquele exercício, não é? Porque uma hora do aparelho Corresponde a dois meses e meio de academia Imagina É atividade intensa, né? É muito engraçado, assim Porque o pessoal chega pra mim Aí na hora de tu fazer os exercícios Ai, muito bobo Muito, sabe? Bobo os exercícios, né? Mas na hora que tu começa a travar a musculatura Pra realmente gerar aquela microlesão Pra poder fazer assim Regenerar toda aquela área Aí é que elas sentem No outro dia eu me divirto Porque vem as mensagens pós-procedimento Sim, elas esqueceram que fizeram dois meses e meio de academia Não tem como Carmen, aí por exemplo assim Elas querem fazer todos os procedimentos juntos, né? Claro Ah, se possível fazem duas, três áreas O máximo que eu faço são duas áreas Porque eu sei que vai dar dor no outro dia Claro Então eu sou muito franca, né Carmen? Dói Tem que ser Dói, fica dolorida Então assim, por exemplo Elas estão sentadas, acordam de banho assim Não conseguem levantar o braço pra escovar o cabelo Então vai tudo com pirainhas Aí elas vão sentar na mesa Quem tu falou isso vai estar te assistindo Aí vai sentar Nossa, a dor que ela sente no bumbum sem comentários Aí ela assim Bianca Tudo tem seu preço Tudo tem É a dor da braço Mas elas amam Amam o resultado E são resultados quase que imediatos, né Carmen? É uma sessão, duas sessões Só vai potencializar Gente, nós vimos fazer no estúdio O resultado é nítido É nítido É nítido E depois, quanto mais tu faz Porque ele vai potencializando em 40, 30 horas Ele vai potencializando o resultado Claro Então ela tem a regeneração das fibras musculares Então em 40, 30 horas Murcha mais Murcha mais Ou então tu vai ter uma definição melhor da tua musculatura Então é isso que fica dolorido Mas fica dolorido Ficam lesões naquela musculatura Mas fibras brancas e as vermelhas Claro Bianca, me diz uma coisa As pessoas que também tiveram algum problema com AVC Também se recomenda fazer Sim, claro Nós vamos ter dentro do centro de capacitação Nós vamos ter módulos avançados Vai ter o treinamento, a capacitação De como fazer o uso do método Mas nós vamos ter os módulos avançados Então vai ter desde a parte da acupuntura Com o orto-molecular O toque bioeletroquântico Vai ter a parte íntima Tanto masculina quanto feminina Vai ter a parte neurológica Porque tem que saber Porque tu tens que ativar o lado contrário Do que é o que está paralisado Então não é simplesmente pegar e pegar É tudo com muito respaldo Com certeza Uma anamnese muito bem feita Um controle De que a gente sabe exatamente O que a pessoa está nos falando Porque elas omitem algumas coisas Né, cara? Então assim O ser humano, infelizmente Quando ele quer muito algo Ele acaba omitindo alguma coisa Então a gente vai pela beiradinha Até chegar naquele ponto De que a gente sabe Se pode dar continuidade E não conseguem pescar isso Não, com certeza As pessoas que não podem Fazer o uso do método Heigrara Quem são? Macapasso Em função da eletrificação celular A parte da trombose Principalmente se tiver em tratamento Nisso a gente pode entrar em contato com o médico Mas se houver algum residual Algum trombo Mesmo que seja muito pequenininho Circulante na corrente sanguínea Não pode Porque a gente ativa muito o metabolismo Né E a parte também oncológica Quimioterapia Só após 18 meses Que isso eu bato sempre com as minhas meninas Claro Eu disse por quê? Porque a quimio continua ainda Agindo no organismo Então após 18 meses Liberação médica E pode fazer o uso Mas isso é responsabilidade Não é? Sim A gente pode usar como paliativo Para a dor Para quem já tem aquela previsão Vamos dizer De qualidade de vida Mas tem muita dor A gente pode trabalhar no oncológico direto Porque nós trabalhamos com a microamperagem Que é a nossa corrente Que é completa da analgesia A gente não trabalha em hertz Não trabalha com uma corrente pulsada Então para cada caso Existe um tipo de protocolo Então o que a gente procura Sempre deixar muito claro A avaliação é muito importante Muito importante E ela é muito inuciosa também Não é? Isso Para isso nós temos a capacitação Tá E eu quero saber Esse centro de capacitação Que vai ser inaugurado dia 18 de fevereiro Sim O que ele vai oferecer Além do método reguário? Tudo Tudo na perucação Para o bem-estar Para a saúde E para a beleza Não é? Exatamente Tanto que já tem lavatório Até para fazer a parte de tricologia Por o cabelo Que bacana As salas a gente consegue isolar Ou coloca com divisoras Quando for Sim Então você tem que usar a privacidade Conforme a necessidade Todinha Todinha Vai ter a parte da distribuição Da Dermacorpore junto Né? Maravilhosa Dos produtos É incrível É que Depois que tu tens o conhecimento Realmente Do que o orto-molecular Provoca A nível De uma forma muito simples No organismo Agora neste workshop mesmo Nós vamos tratar Desde a parte de manchas Claro Que todo mundo Vai para o lado do peeling químico Não é necessidade Nem sempre precisa Não é E tu trabalhar Sem precisar fazer uma Um micro agulhamento Algo invasivo Algo que sangue Nada Sim Tudo que vocês tem lá dentro É não invasivo Sim E tudo de uma maneira Muito natural Completamente Não vai prejudicar Ninguém Não Não é? Só vai fazer bem É o que a gente fala Não soube fazer Que vai acontecer Não acontece Claro Mas não vai prejudicar Em nada É isso É muito bom Não é? Para quem vai E faz E realmente acontece Vocês fazem acontecer Não é? Sim Então a partir do dia 18 Já vai começar A ter atendimento lá Já 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 vai estar fluindo Normalmente Porque vai ter uma sala A parte de atendimento Quando houver As capacitações Nós vamos estruturar Claro A escola em si Para que aconteça O evento Né? Mas fora isso Vai funcionar A atendimento direto E a escola Como é que as pessoas Que estão Que são no interior do estado Que nos assistem Do litoral E quiserem levar O método Raghara Para as suas cidades Como é que elas vão saber Quando é que vão abrir Turmas Grupos Para se capacitar Carme A gente passa o dia inteiro Num celular O tempo todo Divulgando Né? E um vai impulsionando O outro Nós temos grupos Onde a gente sempre publica Com certeza No próprio programa A gente vai estar sempre Divulgando alguma coisa Quando começam as turmas E nas redes sociais também Agora com um centro técnico Um ponto fixo Muda muito Fluir de uma forma mais Mais equilibrada Mas eu acho assim Ó, Bianca Que a abertura Do centro técnico Significa também A aceitação da gaúcha Porque o gaúcho Ele é muito tradicional Então tu tá abrindo No momento que tu sabe Que foi muito bem aceito Pelos gaúchos Exatamente Que os gaúchos Os gaúchos e gaúchos Tiveram resultados Nos tratamentos Não é? Lembra nossos primeiros programas Mas com certeza Que eu quase implorava Que era um bebezinho Não é? Não, eu chegava assim Gente, por favor Eu desenvolvo no Brasil inteiro No mundo Gente, agora eu não consigo gravar com ela Amava Eu não consigo gravar com ela É uma coisa incrível Mas isso eu acho que é o resultado Desse trabalho maravilhoso Eu conheço a Bianca há muitos anos Não é? Que a Bianca vem fazendo Na área da beleza Da saúde Por todos esses anos Agora junto com o Vita Também, não é? E o que a gente pode desejar para vocês É muito, muito sucesso Obrigada, querida A gente fica muito feliz também De poder fazer parte disso Sim E de ver crescendo Nós vamos ver muitos Muitos estabelecimentos Do método Raghara Não é? Isso é o mesmo Esse é só o início Esse é só o início E que foi muito rápido O início do segundo passo O primeiro passo foi trazer o método Raghara Para introduzir no Rio de Janeiro do Sul E agora então Então o segundo passo Para o centro de capacitação E daqui para frente Agora é só o início Então assim, ó gente O centro de beleza E capacitação de profissionais Vai estar aberto ao público A partir do dia 18 Talvez até um pouquinho antes Um pouquinho antes Dia 18 é a inauguração oficial É o evento Com o evento Com o professor Ediastos Mas então Mas já vão marcando Já vão se agendando Porque vai ser um espaço Muito bacana Onde profissionais Vão poder se capacitar Com o método E onde nós Consumidores finais Vamos encontrar Um espaço completo De beleza Inclusive Neste dia Eu vou estar Sorteando o método Raghara Para os participantes Do evento Que legal E vão poder ir Outras pessoas Do evento Como é que vai ser Aberto isso Enquanto vai dizer Ela está rindo Estou rindo Não A princípio É para profissionais Que tenham entendimento Da parte da horta molecular Então no dia 18 De fevereiro Quando tiver o evento Como é que tu vai sortear As pessoas vão se inscrever Sim Como é que vai ser Não O telefone de contato Nós vamos passar aqui Que está aqui No nosso GZ A princípio Tudo com o Vitor Que vai controlar Essa parte da gente Então o Vitor É que vai ser o pé quente Aham Tá E aí nós vamos fazer Um sorteio na hora E daí vai ser sorteado Na hora Para alguém Que se inscreveu No concurso Vamos fazer a inscrição Os profissionais Vou fazer um depósito em conta Vou mandar o comprovante do depósito Tá No completo E o número da identidade Para que eu possa colocar na lista E no dia Aí vai ser feito Então vamos esclarecer Não é o consumidor final Que vai ganhar um tratamento É o profissional Que vai ganhar Um curso Para trabalhar com o método Raghara Exatamente Então fiquem de olho Não é o curso É o método Dia 18 de fevereiro Vai ser sorteado Então Um método Raghara Que é o método É o aparelho E também Para os profissionais Gente Vamos se inscrever Já É a fome com a vontade De comer É a bioortomolecular Com o toque bioeletroquântico Olha aqui Queremos estar Nós vamos Fazer uma visita Lá no centro de capacitação Para filmar tudinho A Bianca vai mostrar tudinho Sim E semana que vem É claro que nós vamos falar mais Do método Raghara Quem sabe lá já Direto Pode ser É isso aí Muito obrigada Obrigada Vitor Obrigada Bianca Super sorte Muito mais sorte Para vocês E muito sucesso Muito obrigado Quero agradecer a sua companhia Amanhã a gente tem um novo encontro E quero agradecer também Aos meus apoiadores Ao Gilson Colares Visagis e Beleza Medic Tan também Que eu faço lá Doutor Tadeu Martins Da Mesoclínica Doutor Carlos Quiven E Joselaine Bruno Micropigmentação Até amanhã Doutor Tadeu Martins Doutor Tadeu Martins Obrigado.